Música 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 Dona Maria que dança, essa aqui a gente dança só Dona Maria que dança, essa é carimbão, é carimbão Dona Maria que dança, essa aqui a gente dança só Dona Maria que dança, essa é carimbão, é carimbão Praça pra cima, praça pra baixo, agora eu já sei como é que é Só falta bater a mão, batendo também o pé Só falta bater a mão, batendo também o pé Sim, vamos! Cadê o grito do Guará? Cadê o grito do Guará? Cadê o grito do Guará? Que a gente dança só Dona Maria que dança É carimbó, é carimbó Traz pra cima, traz pra baixo Agora eu já sei como é que é Só falta bater a mão Batendo também o pé Só falta bater a mão Batendo também o pé Só falta bater a mão Batendo também o pé Só falta bater a mão Batendo também o pé Palma pra ele Batendo também o pé Batendo também o pé